Bem-vindos a EA Sports! Daqui a pouco tem bola rolando, lindo dia de sol e você é o nosso convidado! Eu, Gustavo Villani, tô aqui na cabine, ao lado do comentarista Caio Ribeiro! É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos! Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada! Vamos ver o que os técnicos prepararam para a gente hoje, eu espero um grande jogo! Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir! Time montado num 4-3-3! Caio, dois pontas abertos! Fala, amigo! Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária! Jogando fora de casa, tá na tela! Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro! Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas! Aí acho difícil de ser vazado! Apita o árbitro, bola rolando! Vamos dessa a partir de agora! Tô curioso para ver quem toma mais iniciativa! Passe cortado! Bom corte! Eles vinham com perigo! Recupera sem falta! Passe errado! Direto na marcação! Metro a metro, do ataque! Pressionou bem e cortou! Pode vir o cruzamento dali! Olha como eles tocam de pé em pé, não tem outro jeito! A defesa tá fechada, falta espaço! Troca de passos no campo de ataque, eles vão tentando envolver a defesa adversária! Daí dá pra levantar! Pra trás ele cruza! Gol! É o primeiro do jogo! Tá 1x0 a rede balança! Foi uma bela assistência, um passe preciso para quem vinha de trás! E aí ele não deu chance para o azar! Mandou direto no cantinho! Um a zero! Vai recomeçar o jogo! Bobe ou eles retomam? Bobe ou eles retomam? Passe interceptado! Boa leitura de jogo! Desce para o ataque, ganha campo! O cruzamento fica na marcação! Corta a zaga! O ataque era bom! Segue com a bola no ataque! Bola da defesa! O ataque fica pelo caminho! Sozinho! Tranquilo! Perdeu! Dá nele bola! Tem ângulo para o cruzamento! Sem precipitação! Rodando a bola para tentar empatar! E vamos para o tiro de meta! Por outro ângulo! Com esse gol! A vitória parcial! A EA Sports mostra para você! Ele finalizou na esquerda! De peito, de pé e de dentro da área! Sem chances! Deu bem a jogada! Intercepta o passe! Se... Eles vão chegando no ataque! A defesa recupera! Mata o ataque que era bom! Intercepta na área o passe! Vão tocando, procurando espaço na defesa! Boa progressão no ataque! Salva! O goleiro era perigosa! Bateu o escanteio! Antecipe! Quarta na área! Não pensa duas vezes! Tira dali! Arredeço! Posse de bola retomada! Vem chegando bem no ataque! Domina a toca! Não está mais comigo! São passes e mais passes no campo de ataque! Buscando uma brecha para estocar o adversário! Escanteio! Boa chance para o empate! Escanteio é curto Olha o cruzamento pra trás Preciso Recupera na área de defesa O árbitro apita Pede a bola 1 a 0, placar tá magro até aqui Intervalo de jogo Caio Na minha opinião, o primeiro tempo dele Foi ok, foi bom, e pra você? Foi um primeiro tempo de protagonismo O gol que ele marcou Tá valendo a vitória parcial Apita o árbitro Apita o árbitro, começa o segundo tempo Já tem bola rolando E eu quero ficar de olho pra ver se vem alguma surpresa por aí Vão rodando a bola Tentando o empate Passou o batido pela marcação Chega bem pra roubar Entrega a bola, passe ruim Vai avançando com a bola Olhou, tentou a bola Tentou a bola enfiada Eles cortam Antecipou muito bem Fez o corte A bola não chega Volta pra ajudar na armação Saiu muito comprida Vem tranquila pra defesa do goleiro Protege Usa o corpo Foi esperto Se antecipou Se antecipou bem E cortou Mesmo jogando em casa O time tem menos a posse da bola Mas o ataque do time funcionou E tá garantindo a vitória Seria bom agora Tentar valorizar mais essa vantagem E ficar um pouco mais com a bola nos pés A defesa se fecha Vão valorizando a posse da bola Tá no campo inimigo Pode levantar da área Desarme preciso Só na bola É escanteio Alteração Sangue novo Pra manter a vantagem No placar Atenção Bateu Escanteio curto Sobrou o campo Pro time jogar Tá buscando um espaço ainda De calcanhar Belo lance Segura Segura Tá sem opção Espera alguém chegar Pro passe Leu bem a jogada Antecipou o passe Sai a jogada Sai o ataque Sai o ataque Porta a zaga Mata o ataque Tocam de lado com paciência Esperando a brecha Pra empatar Atenção Mandou pra trás Tem espaço Pode vir o contra-ataque Passe errado É arremesso É arremesso Atenção Vem a alteração em campo Tabela de volta A posse da bola A posse da bola muda de lado E o passe Não chega Por pouco É só arremesso Temos substituição Não falta muito O placar tá bom Vai tentar garantir A vitória Professor Olha que lindo A torcida empurrando O time pra frente Já comemorando Uma vitória Que tá muito perto De chegar Contagia até a gente Aqui Vilani Dá até pra rolar a bola Quero ver Pra empatar Interceptado Era bom o lance Atenção Cruzamento pra trás Sai o goleiro Pra ficar com a bola Arrojado Foi lá no pé Pra recolher Caio Foi bem demais O goleirão nessa Tempo de bola Perfeito Dá o bote Limpo Sobe a placa Vamos ter mais Um minuto de jogo Fim de jogo Três pontos Na conta Diante da galera Vitória apertada Mas que também vale Três pontos Na liga Vilani Resultado bem Importante Pro time Gostei do que ele fez Hoje Caio E você Foi uma boa partida Dei Vilani Fez um gol Importante Que botou o time Em vantagem E ajudou a construir A vitória Tchau 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 Obrigado.